Minha gente, saudade dos pais Acompanhei Eu caí na parte E o meu pé Oi gente, hoje é dia 24 de março E é aniversário do meu pai Meu tio fez uma surpresa pra ele E eu vim aqui compartilhar com vocês A surpresa Ai, como sempre Acabou, não consigo mais gravar o vídeo Espero que vocês gostem Não esqueça de curtir se você gostou Deixa aqui embaixo o que vocês querem Que o próximo vídeo seja Se alguém quer desafio, tag E não se esqueça De me seguir no Instagram No Facebook E na página do Facebook Beijo Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Tchau, mas... Tem que tomar um velhinho Tem que falar de mim Obrigado, gente Obrigado, portanto Vocês vão matar eu hoje Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de doce pra vocês É o seu aniversário Felicidades, amigos, esse é bem Felicidades, amigos, coração Nascer de doce e emoção Conte, bate palma Que é hora de cantar Agora vamos juntos O primeiro pedaço O primeiro pedaço tem que dar pra muita gente Tem que dar pra Zé Neto, pro Gabriel Pra Carol, pra Ismene Mas eu vou dar o primeiro pedaço pro meu irmão E ela nunca compreendeu Os meus contigos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O fim do dia passa e quer voar Eu bem queria continuar E aí Mas vou em cima Eu vou ganhar E olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando E me abençoar Olha, levar, vai Ah, espera aí, Ui Pode ir, tô de forma Ai, Zé Neto, então vai Explique o que a gente fez Hoje eu comi bolo Não, explique o que é o dia de hoje Já que você quer falar Hoje é aniversário do meu padre Olha, eles estão ali Ups Cadê? 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 Aqui Tá todo mundo aqui Estou sentado aqui Os meninos estão dormindo lá dentro E eles estão aqui comendo peixe Agora, estão comendo peixe Mas já comeram carne assada Já comeram bolo E eles estão falando de mim Olha só Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Com esse papo mudado Sou triste, chorei Você sentindo o meu carinho Na penundra desse quadro De repente aquele medo de ti Eternamente te amo Se vivermos o meu carinho É fazer Eu não deixarei Você levar Eu já não passei Eu não consigo ser tratado Desse jeito Só ficará ao seu lado Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever No canal Me seguem nas redes sociais Beijo E fiquem com Deus Tchau